Como vocês podem ver nas imagens, está tendo um vazamento de água muito expressivo e já há muitos dias aqui nesta localidade. Diante disso, a nossa equipe de reportagem procurou a diretora do Departamento de Água e Esgoto, que na noite de ontem já iniciou as obras aqui, lá naquele espaço que está aos cantos, e ela trouxe as informações do que será feito e principalmente destacou a falta de água que poderá ocorrer a partir das 13 horas no município e em alguns módulos aqui de nossa cidade. Nós detectamos já há alguns dias um vazamento ali na rotatória, em virtude das festividades do rodeio, da exposição, não era o momento exato para fazer esse concerto. Então, hoje foi feita uma sondagem ali, na rotatória foi detectado um vazamento na adutora. Então, ele demanda de um tempo de programação para ser feito. Diretora, agora muitos observam que o vazamento de água é somente à noite. Por que isso acontece? A rede, ela trabalha, né? Então, assim, durante a noite ela flora no asfalto e durante o dia, conforme o movimento dos carros, ela vai abaixando um pouquinho, mas é porque ela vai infiltrando. Então, agora, às 13 horas, a equipe vai se deslocar, os bairros módulo 1, 2, 3 e 4, né? Todo centro será fechado temporariamente por algumas horas. Então, nós solicitamos aos usuários para deixar os seus reservatórios cheios, né? É um imprevisto que a gente não sabe de quantas horas, mas trabalhamos para regularizar o mais rápido possível. E aí, ali, terá que ser trocado todo o equipamento? Não, não, é a adutora, né? Então, se ela está quebrada, eles vão só fazer um conserto, é uma emenda rápida, né? O que gera um certo transtorno é que precisa fazer a escavação do asfalto e a emenda dessa adutora. Agora, nós sabemos que o DAIS está disposto a trabalhar o tempo que for necessário até resolver o problema. É, sempre que acontecem esses vazamentos, quando detectam, a equipe se desloca, local, do início ao fim, enquanto não equaciona o problema, né? A equipe já, terminando, já deixa tudo solucionado. Nós também pedimos, assim, não só nesse momento de um vazamento. Nós estamos no período de julho, agosto e setembro, uma escassez de água. Então, a nossa água vem da captação e os nossos reservatórios, eles estão bem baixos, né? Então, nós pedimos a colaboração, a compreensão e economizar bastante, porque, mesmo consertando ali, nós ainda vamos ter um longo período de seca aí problemático. Silvia, agora muitos se preocupam quando a gente fala assim, um período de água escasso, que é a fonte. Na realidade, não. A nossa fonte continua mesmo. O que aumenta é o consumo da população, não é? Sim, porque ela baixa um pouco, mas não que a escassez total, né? O consumo é grande, a pessoa precisa economizar, porque a poeira também é bastante. A gente vê as pessoas lavando calçada, querendo molhar a rua, e, nesse período, a água tratada é para o consumo. O interessante de tudo é que a água tem um processo até que ela chegue na residência, não é questão de horas, não é? É, porque nós captamos, né, do rio, até essa água chegar no DAS, ela ser tratada, ser armazenada e ser distribuída, ela leva um tempo. Então, nós estamos também com várias frentes de trabalho pela Secretaria de Obras, inclusive, módulo 5, palmiteira, padre do ilho. As empresas estão trabalhando, surgem previstos, as redes estão sendo quebradas, estão sendo consertadas, e muita água, nesse momento, ele acaba sendo desperdiçado mais em virtude dos vazamentos. Então, é interessante que a população mantenha a compreensão, hoje, os módulos 1, 2, 3 e 4, e todo o centro, a partir das 13 horas, sem água, e, após resolver o problema, também tem alguns minutos para que retorne ao normal, né? É, acontece que a equipe começa a trabalhar, então, ela despressoriza a rede, né, até que faz o fornecimento, ela volta um pouquinho para a rede normal. Como vocês viram aí, este vazamento muito expressivo é um vazamento na adutora, e acaba aí trazendo dificuldade, principalmente, ao abastecimento de água aqui em nosso município. Durante toda a tarde desta quinta-feira, os bairros módulo 1, 2, 3, 4 e centro, a partir das 13 horas, ficarão sem água. Importante destacar os moradores desta localidade, que tomem cuidado, principalmente, com o consumo excessivo de água, e também acompanhem todo o processo aqui do DAES para que, logo, logo, se resolva e também volte o abastecimento normal a toda a população.